Essa estátua na área, a gente piorou mais, vai, né? E tem aí, tranquila, e assim, né? A gente pode te dar um chiquito, olha, tá? A gente tem uns aqui, não, tá? A gente tem uma gara que vai ficar aí, essa é a velha, a gente pode te acertar, hein? Olha, aqui eu acho que é a Penhosa, né? Penhosa, é? É, Penhosa, mas não é o centro, né? Tá aqui, um monte de cavalo, é, mais ou menos. Tá aqui, um monte de cavalo, é, mais ou menos, né? É melhor, né, se pegar aqui, né? Caso não é. Se sair muito, ele fica, demora muito tempo, né? Ele não gosta, 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 né? A CIDADE NOVA Muito bem, muito bom! Olha... É de pedra, né? É... O que é isso? O que é isso? O que é? Não valeu hoje Este é o grato que começava a fazer O que é o grato? O que é o trato? O que é o trato? O que é o grato? O que é o grato? O que é o grato O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL